Em 2001, a APAEB, Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da Região Cisaleira, iniciou os trabalhos da TV Itinerante Valente, onde videoreportagens focando principalmente o meio rural eram produzidas e apresentadas na sede e zona rural, através de um telão. Em 2003, a TV Itinerante deu lugar ao Jornal de Valente, veiculado na TV Cultura do Sertão, com sede em Conceição do Coité. De lá para cá, muita coisa mudou no município de Valente, principalmente a visão da população sobre as coisas que acontecem em sua comunidade e como acontecem. O foco, que antes era centrado em matérias educativas para o produtor rural, deu lugar também a uma produção mais diversificada, tratando de temas como saúde, educação, economia, política e cultura. E sem deixar de mostrar os principais fatos do dia a dia da população. Com o passar do tempo, o que era novidade se tornou essencial para a comunidade, que logo deixou de ser apenas um mero telespectador para participar de forma atuante na produção. O quadro Repórter Cidadão dá espaço para que jovens da comunidade possam produzir matérias. Eles filmam, entrevistam e editam as reportagens acompanhadas pela equipe do JV, como o jornal é chamado por alguns. O Executivo e o Legislativo pautaram e foram pautados por diversas reportagens apresentadas. E um registro de valor inestimável da cultura, do pensamento e das ações de uma população foi construído ao longo de seis anos de trabalho. Eu gosto de ver aquela parte da roça, sabe? Quando passam as pessoas trabalhando na roça, cuidando das cabras, tirando o leite. Eu já vi uma reportagem da moça coando, lavando os peios da cabra para poder tirar o leite. Aquelas, assim, tem que estar falando sobre a engenharia, sobre o cuidado, né, aqui do leite. Eu gosto de tudo. A TV Valente, eu gosto de toda a programação. É das notícias que passam aqui em Valente, a gente fica sabendo de tudo. As brincadeiras das escolas, sempre italientes com a gente. E falando tudo, mostrando das festas, o que acontece, os festejos, tudo. O leitinho de ocorrência, porque a gente fica sabendo das coisas, né? Eu gosto mais de matéria com músico, assim, que eu toco um pouquinho também, eu tenho um violãozinho de toco. Fica sempre informado do que ia acontecer pela cidade. A coisa mais importante que eu acho são os noticiários, que não tinha aqui. A gente está cada vez mais se elevando com esses problemas que vocês estão apresentando na TV Valente. A gente está cada vez mais se elevando com esses problemas.